Qual o objetivo principal, quais são as suas características e aqui a gente vai entender as quatro etapas. Aqui a gente vai entender para que você possa utilizar, para que você possa pegar essa ferramenta e utilizar da devida forma esses princípios. Esses quatro pilares, essas quatro etapas para que você possa obter os resultados desesperados. O primeiro ponto é o planejamento, que é o planejar. Então mais aqui essa questão desse planejamento não é somente a questão de você fazer o planejamento em si. Dentro desse planejamento existem algumas etapas como a identificação do problema. Então aqui no planejar você não vai somente fazer o planejamento. Claro que é preciso planejar. Mas aqui você vai identificar o problema, você vai observar o problema para entender com o que você está lidando. Então eu identifico o problema. O problema está ali. Então você vai analisar o problema. Então você pode muito bem na análise do problema pegar lá o diagrama da espinha de peixe, diagrama de chicago, para poder fazer essa análise. E depois você vai fazer a análise do problema. Para começar a entender qual é o problema, qual é a magnitude desse problema, qual é a proporção desse problema, qual é a origem desse problema. E por último ainda dentro do planejar vem o plano de ação. Então como a gente fala aqui em planejar, existe sim a parte, o momento do planejamento. Mas antes a gente precisa entender com o que a gente está lidando. Você lembra? Que a gente já conversou sobre isso. Então aqui você vai também identificar o problema, você vai analisar o problema e você vai montar o seu plano de ação. Aqui vem a parte da execução, que é justamente pegar o que está lá no plano de ação e executar. Botar em prática, implementar e fazer acontecer, fazer o plano rodar, o plano executar para que você possa obter os resultados esperados. Mas um ponto importante nessa execução é que os colaboradores, as pessoas envolvidas, elas precisam ser treinadas. Porque não adianta você dizer, ó, o pessoal precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E o pessoal ficar perdido, poxa, como é que eu começo? Como é que eu termino? Como é que... Entendeu? Então essas pessoas, elas precisam ser treinadas. Então esse treinamento, por exemplo, pode ser um treinamento técnico ou um treinamento comportamental. Depende muito do que vai ser feito, de qual é o problema, de como é o plano de ação e como vai ser a sua execução. É muito importante você buscar entender se os colaboradores e as pessoas envolvidas estão preparadas para executar aquele seu plano. Porque senão pode ser o melhor plano de ação do mundo. Se as pessoas envolvidas não estiverem preparadas para executar, você não vai obter os resultados esperados. O terceiro ponto é do controle, tá? Então PDCA, a gente fala do P... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. D, plan. Falou do D, do. Agora, vamos falar do C, que é o check. Ou seja, verificação. Que é o monitoramento, acompanhamento, avaliação. Então, aqui você vai analisar os resultados. Como foram os resultados deste processo? O plano foi executado? Teve algum problema no decorrer do caminho? Algo foi registrado? Quais são os pontos favoráveis? O que deve ser mantido? O que deve ser excluído? Então, tudo que você for fazer, tudo que você for fazer, você precisa acompanhar. Eu já falei isso, falo novamente e vou falar até o final do curso. Porque você precisa frisar isso. Não adianta você botar um plano de ação para rodar e não fazer o acompanhamento. Você precisa acompanhar para entender essa estratégia que você estipulou. Se ela está dando resultados. Se ela encaixou naquela equipe. Se as pessoas foram treinadas. Se elas conseguiram realmente desenvolver para executar aquele plano. Porque não adianta você queira fazer alguma coisa só. Sempre vai ter pessoas envolvidas. Essas pessoas precisam estar realmente envolvidas. E o quarto ponto é o agir. Então, essa parte aqui do agir é mais para você entender. E buscar entender as soluções. É mais uma análise. É mais uma reflexão. Para você ver o processo como um todo. E começar a perceber o que é que foi feito. Como foi feito. Como foram os resultados obtidos. Como você vai fazer a divulgação dessas informações para a sua equipe. Como vai ser o pós plano. Esse pessoal vai ser premiado. Esse pessoal vai ter algum tipo de melhoria no trabalho. Enfim, certo? Aqui é a parte mesmo da divulgação. Da identificação das soluções que foram encontradas. É mais a parte da análise, da reflexão e da análise do todo. Tá bom? Então, esse é o PDCA. É uma ferramenta muito importante. Então, aqui a gente vê um exemplo mais claro. Então, planejar. Então, eu localizo o problema. Estabeleço o plano de ação. Do. Que é fazer. Eu executo o plano. Eu coloco o plano em prática. Check. Checar. Eu verifico o atingimento da meta. Eu acompanho os indicadores. E o action. Que é agir. Ação corretiva e padronização e treinamento do sucesso. Então, assim. Só uma coisa importante para frisar aqui no check. Que é checar. Bem que no acompanhamento dos indicadores. Então, assim. Acho que até a gente já conversou sobre isso. A gente vai conversar. Mas o indicador KPI e indicadores de ZP são muito importantes. Tá? Porque ele que vai te mostrar o que é que está... Acho que a gente já conversou sobre isso, né? Mas sempre que você estiver trabalhando com a equipe. Estiver fazendo alguma coisa. Você precisa ter indicadores. Que é isso que vai te dar o norte. Isso que vai indicar se você está indo no caminho certo ou não. Porque é um gráfico. Números. Dados. Que vão te indicar como está o resultado dia após dia. Tá? Então, esse é o ciclo do DCA. Um ciclo de melhoria contínua. Para você sempre utilizar em... Em união com o 5W2H e com o diagrama de Chicago, tá? Na próxima aula aqui a gente vê sobre a matriz de BCG. Que é uma ferramenta também muito importante. Que você vai utilizar bastante nas consultorias, tá? Até já já. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido. Para você que acabou de ver essa aula. E que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo. ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso. E mais centenas de outros cursos. Além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Tchau. 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 Tchau.